Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Mude a sua vida. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da Palavra profética, para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? E vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias em Jeremias 2. E vamos ler do 1 ao 13. Porém, nós vamos parando. Porque é um texto até longo, mas bastante profundo. E que requer isso. Que a gente pare e vá por partes. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade. Eu me lembro de sua fidelidade. Deus falando. Quando você era jovem, como noiva, você me amava. E me seguia pelo deserto. E me seguia pelo deserto. Por uma terra não chameada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita. Ou, na tradução, almeida. As primícias da sua novidade. Olha o que Israel era pro Senhor. Ou que as pessoas que passam a andar com Deus em fidelidade passam a ser santos. E as primícias. A pessoa passa a ser primícia. Deus dá a ela toda a importância e prioridade. Todos os que o devoravam eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava. Declara o Senhor. Nós paramos aqui um pouquinho. Depois já vamos continuar. Eu me lembro da sua fidelidade. Eu lembro quando você era fiel. Falando para Israel. Eu lembro de quando você era fiel a mim. Eu tenho boa memória desse tempo. Bons tempos aqueles. Todos nós podemos olhar e lembrar de algum tempo que a gente diga, possa dizer, esse tempo foi bom. Deus estava dizendo, eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem. Como noiva me amava. Podemos lembrar de muitas coisas boas que já aconteceram conosco. E Deus, então, falando com Israel, num tempo em que Israel estava tão rebelde e infiel a ele. Ele foi falando sobre a fidelidade, o quanto ele lembrava do tempo em que eles eram fiéis. No tempo da sua juventude. Que isso nós entendemos quando a pessoa ainda era inocente espiritualmente. Muitos, muitos, ao invés de amadurecer espiritualmente, vão envelhecendo, apodrecendo. E vão se perdendo no caminho. Eu me lembro quando você era fiel. Quando você era jovem, fiel. Como uma noiva me amava. Hoje está difícil achar, lembra? Aqui deve, se eu perguntar, quantas que tiveram, quantas mulheres iniciaram a vida com seus maridos e ele não tinha nada para te oferecer naquele momento. Quantas? Eu me lembro, o senhor, quando você era noiva que me amava. Por uma terra não semeada, você me seguia no deserto por uma terra não semeada. Lembra quando Abraão saiu e foi caminhando como um nômade, parando cá e lá, em terras estranhas, em desertos, em dificuldades. Não tinha nada, não sabia para onde ia. Mas continuou, seguindo ao senhor, mesmo morando em tendas. É só você lembrar, quantas mulheres que quando o senhor fala noiva, uma noiva que me amava. Quer dizer, não tinha ainda, a terra não era dele, não estava semeada, mas ele amava o senhor. Ele confiava na promessa de tempos de honra, mas passou pelo tempo difícil. Então, quantas mulheres que se casam com homens que não tinham nada, se casaram com homens que não tinham nada. Hoje está difícil, hoje se não tiver já tudo montado, não vai. Agora, muitas ainda existem, e antigamente a gente via muito isso, casava pelo amor, amava e queria construir uma vida junto. Alguns, quantos casos que eu conheço que começaram, dormindo num colchão no chão, não tinha direito o que comer, dividia um ovo, mas amava, estava disposto, disposta a construir uma vida. Construir. Que tempo bom, Israel. Eu me lembro do tempo em que você era uma noiva que me amava, mesmo andando pelo deserto e numa terra não semeada. Quantas pessoas que quando chegaram no senhor, não tinha nada, mas amava o senhor, queria uma vida nova com ele. Não tinha nada, ainda estava no deserto, a terra não estava semeada, mas amava o senhor, estava, confiou, queria, começava a vida nova no senhor. Ei, Israel, ó Deus, tão nostálgico aqui. Eu me lembro do tempo da sua fidelidade. Eu me lembro quando você era jovem, você chegou, tão puro ainda, tão inocente. Como uma noiva, você me amava e me seguia. Me seguia no deserto, me seguia numa terra não semeada. Me seguia. Me seguia no deserto e me seguia numa terra não semeada. Muitas pessoas já seguiram o senhor, em tempos muito difíceis, mas seguia numa fidelidade, numa sinceridade de coração. Num desejo tão grande de agradá-lo, de amá-lo, de viver pra ele. O desejo maior era andar com Deus em santidade. Israel, meu povo, era santo para o senhor e era as primícias da sua novidade. E olha aqui, ó, todos que os, todos os que o devoravam eram considerados culpados, quer dizer, qualquer um tocava nele. E a desgraça os alcançava, declara o senhor. Se mexesse com Israel, a desgraça alcançava. Quatro, ouça a palavra do senhor, ó comunidade de Jacó. Todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o senhor. Que falta os seus antepassados encontrarem em mim? Por que me deixem? Para que me deixassem? Eu vou repetir isso aqui, ó. Que falta os seus antepassados encontrarem em mim? Para que me deixassem? E se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Olha isso aqui, ó. O senhor pergunta, que falta encontrar em mim? O que eu deixei de fazer? Que falta vocês encontrarem em mim? Para que me deixassem? E se afastassem de mim? Onde eu falhei? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Porque é isso que acontece com as pessoas que seguem um caminho errado. Elas se tornam sem valor. Quando eles passaram a buscar ídolos sem valor, coisas que realmente não têm valor, sem importância, eles se tornaram também sem importância, sem valor. Eles perderam o valor. Muitas pessoas tiveram muita honra, muito valor. E elas foram jogando fora à medida que elas foram se envolvendo com coisas sem valor. Quantas pessoas que eu encontrei no meu caminho que foram muito honradas, mas à medida que elas começaram a se envolver com coisas sem valor, elas foram se tornando sem valor. Porque a bênção do Senhor era a diferença. E quando a bênção do Senhor foi sendo retirada, não havia mais diferença. Elas se tornaram iguais. Igual a todo mundo. Igual a qualquer um. Quantas pessoas que um dia tiveram tanto valor, tanta honra, hoje não tem valor nenhum. Eu estava, aconteceu, está com uns 20 dias. Uma mulher, uma senhora que trabalha comigo há muitos anos no jornal, ela passou, veio para a igreja, porque o marido foi um homem que eles dormiam sem alcoólatra, então eles dormiam. Às vezes tinham que sair fugidos e amanhecer, dormir em terreno abandonado, no relento, fugindo dele. ela e os três meninos. E essa mulher foi lutando e aí até que chegou a igreja, e etc, e etc. E esse homem já estava sumido há muito tempo. Ela, ali buscando, etc, sempre foi fazendo. Esse homem veio um tempo para a igreja, ficou quatro anos dentro da igreja. Foi liberto da bebida, começou a ter dignidade. Sabe aquele tipo de gente ruim e que pela primeira vez realmente deu uma chance a si mesmo para viver uma história diferente? Ficou quatro anos. Mesmo sendo uma pessoa muito dura, rebelde, você vê que as coisas foram mudando. Aquela pessoa que estava tão derrotada, você vai vendo uma mudança, a família aceitou, os filhos que tinham sofrido tanto e tal. Bom, passa o tempo, essa criatura começa a dar lugar ao mesmo espírito. E começa a dar trabalho, a mesma coisa, some de novo no mundo, e vai. E resumindo, voltou a beber, essa família preocupada, aí por fim, sacrificaram, que trabalham, lutam, aquela coisa, para alugar uma casinha para botar lá, mas ele não aceitava. Aquele tipo de gente assim, que não quer mudança mesmo. não quer, não deixa entrar o entendimento. Bebendo, bebendo, aí deu o final do ano, ela percebeu, deu um tempo, seu pai não apareceu, sumiu, não deu as caras aqui, já faz, vamos ver, e tal, isso já, já fazia quase uns 60 dias, perto uns 60 dias, que não tinha notícia, falou, nós precisamos, vamos lá ver, e saber como é que está, e resumindo, até os filhos, ah, não, mas você sabe como é que ele é, se vai, ele não gosta, etc, e tal, e ela forçou, falou, não, nós precisamos ir, vamos ver e tal, e chegou tudo trancado e tal, e aí fez o filho pular o muro, que aquela coisa, resumindo, quando entrou lá, dentro do, daquilo que foi examinado e visto, já estava perto de dar quase 60 dias, que estava morto lá. Como que é que encontraram ele, já se desfazendo? corpo, sem condição de entrar, a mão no peito, caído de uma maneira, solitário, com uns 40 quilos, que tinha bebido, 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 e com a mão no peito, quase se dissolvendo, praticamente, e que morreu de uma maneira, os filhos, diziam a mesma coisa, a questão não é nem é, não é a gente, não tem a ver com a gente, tem a ver com a pergunta, eles faziam, por que que tem gente, que se destrói dessa maneira? por que que tem gente que se destrói dessa maneira? trabalhou para isso, morreu sozinho, de forma lamentável, decadente, mas teve tudo para ter uma vida diferente, sabe pessoas que tem tudo para ter uma vida diferente, mas só escolhe as coisas sem valor, sem importância, escolhas, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a vida é a morte, a bênção é a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vocês e seus descendentes vivam, e já é o que que eu fiz para vocês? para que vocês me deixassem, se afastassem de mim, o que que eu fiz? onde foi que eu falhei? eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor, quando você segue coisas sem valor, você está se tornando uma pessoa sem valor, tem gente que tem que trabalhar para não ter valor, mas não tem valor nenhum, porque só se envolve com coisas sem valor, com coisas que não acrescentam, que não levantam, que não servem para nada, só para destruir, só servem para destruir, eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito, e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa, e onde ninguém vive, eles nunca pararam para perguntar, o quanto o Senhor foi com eles, em tempos tão difíceis, o Senhor tem sido com as pessoas, nos momentos quando ninguém olha para elas, ninguém mais estende a mão, o Senhor está lá, quando elas estão em terra seca, sem saída, lá está o Senhor com a mão estendida, eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos, e dos seus bons produtos, entretanto vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante, eu tirei vocês de uma terra seca, sem condições, eu trouxe vocês para uma terra fértil, e isso, cada um aqui tem uma história, do tempo da terra seca, do deserto sem água, e o Senhor tirou e colocou numa terra fértil, mas o que é que muita gente faz, torna aquela terra fértil, contamina aquela terra fértil, estraga, torna ela repugnante, com as suas más atitudes, transforma a bênção, numa maldição, pega aquilo que tinha tudo para ser, a melhor coisa da vida, e uma construção de uma vida incrível, numa coisa ruim, é o que muitos fazem, com relacionamento abençoado, que podiam investir, mas não tem maturidade, vai fazendo, briga por qualquer coisa, discute por qualquer coisa, é uma imaturidade, é uma estupidez atrás da outra, vão destruindo a terra fértil, vão contaminando, tem um bom negócio, tem uma boa profissão, um bom emprego, mas é só sabe reclamar, fazer de qualquer maneira, agindo a preguiça, na negligência, vão destruindo, quantos que o lar que o senhor deu, para ser um lar abençoado, a pessoa só leva problema, maldição, mau humor, e grosserias, e estresse, e enfim, vai transformando a terra fértil, numa terra contaminada, um lar que tinha tudo para ser, um lar de paz, num lar de tribulação, por causa de nada, um casamento que tinha tudo para ser, uma bênção, numa coisa totalmente desordenada, por quê? Por causa de imaturidade, besteira, só por causa de besteira, tem gente que está destruindo, o seu relacionamento, por causa do quê? Por causa de besteira, se for botar na balança, vai ver, não tem, aquilo não tem, não tem sentido, não tem sentido, mas, cada cabeça, você vai fazer o quê? Se a gente pudesse colocar, abrir a cabeça das pessoas, colocar lá dentro, a coisa é certa, mas tem gente que, não deixa entrar, você vai fazer o quê? Quantas vezes eu vejo, como esse, esse senhor, uma esposa que só viveu para trabalhar, três filhos, criando esses filhos, etc, etc, tinha tudo, para ter uma vida digna, mas escolheu as coisas sem valor, tem gente que, só escolhe coisas sem valor, por isso que eles vão se tornando sem valor, por isso que vão se tornando, quantas pessoas que tem contaminado a terra fértil, tem estragado o que Deus deu para eles, com as suas más atitudes, quantas, quantas que Deus deu uma profissão, deu um trabalho, deu um negócio, deu uma família, e está tratando de qualquer jeito, está estragando a terra fértil, os sacerdotes, não perguntavam pelo senhor, os intérpretes da lei, não me conheciam, os líderes do povo, se rebelaram contra mim, os profetas, profetizaram em meu nome, em nome, desculpe, em nome de Baal, seguindo deuses inúteis, olha como é que foi se tornando, a vida espiritual, inclusive daqueles que estavam na liderança, os sacerdotes, os pastores, os bispos, os apóstolos, as bispas, os pastores, os pastores, aqui, quem devia ser, intérpretes da lei, aqueles que conhecem a palavra, agiam como quem não conhecia, os pastores aqui, os bispos, não perguntavam pelo senhor, porque infelizmente, se você for olhar, para onde vai caminhando, o evangelho, é isso aqui, exatamente isso aqui, é isso aqui, enaltece tudo, mas não o senhor Jesus, o que muitos ambicionam, está bem fora daquilo, que é dirigido, que a palavra nos dirige, ambicionar, os sacerdotes, não perguntavam pelo senhor, os intérpretes da lei, não me conheciam, os líderes do povo, se rebelaram contra mim, os profetas, profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis, foi assim, que foi conduzindo, é o que vai acontecendo, a pessoa está bem, ela vai se distraindo, ela vai se perdendo, e muitos quando já chegaram lá, já é um sacerdote, já é um obreiro, já tem tantos anos de fé, já viveu tanto o poder de Deus, agora age como se nunca tivesse conhecido o senhor, por isso, eu ainda faço denúncias, contra vocês, diz o senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes, atravessem até, preste bastante atenção nisso aqui, aliás, nós vamos até ler isso junto, porque isso aqui é muito forte, diga comigo, atravessem o mar, até o litoral de Chipre, e vejam, mandem os observadores a quedar, e reparem, de perto, e vejam, se alguma vez, aconteceu algo assim, alguma nação, já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo, trocou a sua glória, por deuses inúteis, espantem-se diante disso, ó céus, olha como Deus estava, espantem-se, é para espantar, assustar, fiquem horrorizados, e abismados, diz o Senhor, o meu povo, cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram, suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água, eu tenho mais denúncias, para fazer, quanto é vocês, o Senhor estava dizendo, atravessem o mar, vá para Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, vá lá, observa Chipre, vá lá para Chipre, vá ver, o que eles fazem, o quanto eles são fiéis, aos deuses inúteis deles, que aliás, nem deuses são, ele disse, vá para que dar, na terra deserta, dos beduínos, vá lá observar os beduínos, observe, vá lá, eu quero que vocês, viajem para Chipre, para que dar, eu quero que vocês observem, que vocês reparem, como eles são fiéis, aos deuses, que nem deuses são, o Senhor falou, aos deuses inúteis, que nem deuses são, e aí você pode, vai, tem vários lugares, que fazem romarias, e tantos rituais por aí, viaja para lá, vai lá ver a lotação, de gente buscando seus deuses, e se sacrificando por ele, por eles, dá uma observada, nas mais diversas férias, em tantos lugares, em lugares que as pessoas, viaja para lá, vai, dá um pulo lá, dá um pulo, vá para cá, vá para lá, eu poderia dar nome, mas vocês peçam, você sabe bem, vai para cá, vai ali, vai ver, vai lá olhar de perto, o que essas pessoas fazem, por seus deuses, que nem deuses são, seus deuses inúteis, diz o Senhor, que nem deuses são, vejam, alguma nação, já trocou seus deuses, e eles, nem sequer, são deuses, mas o que que acontece, com muita gente, facilmente, elas trocam o Senhor, elas trocam o Senhor, por qualquer coisa, qualquer coisa, começa a ocupar, o lugar de Deus, se eu perguntar aqui, para alguém, você que é palmeirense, você quer se tornar, corintiano? você que é corintiano, quer se tornar São Paulo, ah, não vai trocar de time, não, como assim, atenção corintianos, a partir de hoje, vocês serão São Paulo, ninguém quer, como assim, trocar de Deus, as pessoas trocam rápido, não troca o time, não troca não, eu sou, não faço isso, não troca, não troca o meu time, por aí você vai vendo, tem gente que se orgulha, eu sou isso e vou morrer assim, eu tenho essa fé, nasci assim, vou morrer assim, e o Senhor que fez tanto por Israel, tanto por tantos, de repente, qualquer coisa, começa a ocupar, o lugar de Deus, a pessoa que consegue um emprego, que foi Deus que deu, agora o emprego vira um Deus, não, vizinha, a partir do momento que ele passa a ser sua prioridade, a tua empresa passa a ser sua prioridade, a casa que o Senhor te deu, agora você só quer ficar lá dentro, porque não dá, agora você quer curtir só o que está lá, você não quer mais se sacrificar, e vir buscar o Senhor, Deus te deu um carro para buscar, agora você tem o carro, você viaja para ir comer, não sei aonde, mas para vir para o culto é difícil, tem gente, ai, hoje eu vou almoçar, fiquei sabendo, tem um restaurante em tal lugar, eu vou para lá, não tem distância, não tem distância para comer aquela comida, que foi recomendada, que o restaurante é show, show de bolo, o restaurante é isso, é aquilo, e não sei, vamos almoçar hoje, nós vamos, não importa se vai andar 100 quilômetros, 200 quilômetros, para ir lá comer dessa comida, é ou não é, não importa, para isso tem dinheiro para o combustível, combustível tem dinheiro para o restaurante, tem dinheiro, mas a gente não tem que curtir, não, você tem que curtir, viver sua vida, desde que isso não se torne um Deus, ocupe o lugar de Deus, a prioridade não é mais Deus, buscar Deus é difícil, é pesado, algumas pessoas, quando se fala de Deus, das cores de Deus, ele está enfadado, é o que o senhor estava cobrando aqui, vocês estão enjoados de mim, enfadados de mim, enfadado da palavra, enfadado de orar, enfadado de jejum, enfadado de vir ao culto, enfadado, tem que ir no culto, enfadado, cansado, enfadado, é fácil, enfadado de Deus, das coisas de Deus, é fácil, é fácil, não ter, é, disposição, para as coisas espirituais, mas para as coisas carnais, se tem, vai ver se tem gente trocando, um monte de gente, vai dar uma visitada aqui, vai ali, viaja para cá, para lá, para lugares onde, a idolatria impera, era, viaja lá, vai lá, vai ver se eles trocaram seus deuses, vai ver, o quanto eles se sacrificam, por seus deuses, vai ver se eles trocaram seus deuses, pergunta para alguém, se ele troca de time, porque alguns tratam o time, como se fosse um deus, estou dizendo que você não possa torcer não, estou dizendo que alguns dão mais importância, ao time, do que buscar a Deus, dá mais importância, a isso, aquilo, do que buscar a Deus, algumas pessoas dão a Deus, que dá, aquilo que é conveniente, aquilo que para ele, é o suficiente, mas ele não quer, o que, o, o, mais ou menos, ele não quer ser tratado, e ser colocado por Deus, em segundo lugar, não, ele quer ser as primícias, da novidade de Deus, ele quer ser, ele quer receber o melhor de Deus, ele não quer ser esquecido por Deus, eu posso esquecer de Deus, mas não quer que Deus esqueça de mim? eles nem, nem sequer, alguma, alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por Deus inúteis, espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, é para espantar, como é que uma pessoa faz isso? mas faz, como é que faz isso? faz, espantem, ó céus, dá para acreditar numa coisa dessa? mas dá, todo dia nós estamos vendo pessoas, que deixam o Senhor, deixam o Senhor por um relacionamento, deixam o Senhor por uma noitada, deixam o Senhor por causa de dinheiro, deixam o Senhor por causa de tanta, deixam porque está ofendido com não sei quem, deixam porque está com raiva de não sei o que, deixam porque está cansado, porque estão enfadados, deixam, quantas pessoas que deixam o Senhor, para elas mais ver essas situações, sem valor, por deuses inúteis, que na hora do vamos ver, não tem poder nenhum, de abençoar a vida da pessoa, nenhum, na hora do vamos ver, se não for Deus, com a sua misericórdia, elas estão perdidas, a pessoa está perdida, mas tem gente, que só serve a Deus, no que é conveniente, e faz o que é conveniente, mas eu iniciei lendo para você lá, eu me lembro do tempo da sua fidelidade, quando você era jovem, que me amava como uma noiva, que ama tanto aquele noivo, que está disposto a segui-lo, pelo deserto, por uma terra não semeada, ele não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada para oferecer, mas ela ama a pessoa, ela ama a pessoa, muitas pessoas já, já, já amaram a Deus, e a medida que Deus foi abençoando, que foi o que o senhor foi, falando aqui ó, o quanto ele fez por Israel, Israel usou aquilo contrário, muitos hoje, deveriam dar muito mais glória a Deus, mas não dão, por quê? Porque trocaram, a glória do senhor, por deuses inúteis, trocaram a glória do senhor, por deuses inúteis, tem gente que trocou, o relacionamento dele com Deus, por nada, trocou por nada, trocou, simplesmente trocou, o relacionamento dele, trocou a glória do senhor, por deuses inúteis, está aqui deuses de minúsculo, qualquer coisa que ocupa o lugar, de Deus na sua vida, se torna um Deus, qualquer coisa, nada pode ocupar o lugar de Deus, mas quando uma pessoa dá, o lugar que deveria ser de Deus, a prioridade deveria ser, para Deus, em tudo, tudo deveria, Deus deveria ser prioridade, você está trocando a glória, o relacionamento, não sei o que estou falando, a Bíblia, meu povo cometeu dois crimes, primeiro, foi me abandonar, porque algumas pessoas, apesar delas, falarem, não, eu não abandonei o senhor, mas, é o que, a palavra, tem, o senhor tem nos dirigido, através da palavra, às vezes, a pessoa está, está em corpo, mas o coração dela, já voltou para o Egito, que nós falávamos, a semana passada, alguns, o corpo ainda está aqui, mas o coração já voltou, o coração já está em outro lugar, o coração já está, já foi mudado, já voltou, para onde vir, e quando você deixa o diabo, dominar o seu coração, e te levar para uma direção, de derrota, você não, não adianta, o final daquilo, vai ser fracasso, não tem como, o senhor trabalha, para as pessoas, terem um fim ruim, não, ele trabalha o tempo todo, para todo mundo, ter uma vida abençoada, mas as pessoas, vão fazendo suas escolhas, você vai fazer o que, tem gente, que por mais, que já tem ouvido, não muda, não quer, não deixa entrar, não deixa entrar, então, troca a glória do senhor, um relacionamento com Deus, por qualquer coisa, meu povo, cometeu dois crimes, primeiro foi me deixar, e o segundo, foi cavar cisternas, rachadas, que não retém água, muitas pessoas, que estão exaustas, mas não para, de cavar, poço, que não segura água, quantas pessoas, que estão exaustas, estão frustradas, estão, 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 cada dia que passa, se sentem mais abatidas, mas não para, de cavar, poço, que não retém água, continua sustentando, a mesma linha de pensamento, os seus próprios, os seus projetos, e as suas ideias, os seus planos, carnais, continua agindo, na força do braço, continua, sendo, dirigido pela carne, continua, tomando a direção, em que a carne quer, e que, e que, acha que é mais fácil, continua, insistindo, numa direção, que não, retém água, ou seja, não retém bênção, não evolui, não sai do lugar, não, não, não há progresso, mais, abandonou o senhor, e continua, cavando, poço, que não retém água, cava, e cava, e luta de cá, e luta de lá, para fazer, uma coisa, que Deus já deixou bem claro, não deu certo ontem, não vai dar certo hoje, não vai dar amanhã, se você cavar de novo, não vai reter água, quantos você cavar, não vai reter água, é diferente dos poços, que o Isaac cavou, Isaac estava na bênção, no lugar que ele estava, tinha tudo, para ele não encontrar água, no entanto, ele encontrava água, tem gente, que por falta de estar, pela falta da bênção de Deus, até cava, num lugar, onde tem tudo, para jorrar água, e não jorra, e quando jorra, está rachado, e vaza tudo, não sustenta, não segura a água, não segura a bênção, a pessoa, não segura a bênção, na vida dela, por quê? porque ela deixou o Senhor, e os planos, os projetos dela, são todos elaborados, firmados, na carne, pela cabeça dela, direção dela, o que ela acha, o que ela quer, o que prevalece, ela não segue a direção de Deus, então, meu povo, cometeu dois crimes, o primeiro foi me deixar, e alguns, até que fisicamente, ainda, quem olha, não, ainda, não, está com Deus, o coração já voltou, já, já está em outro lugar, tem outras prioridades, e, para, de cavar a cisterna, rachada, não, para, de fazer planos na carne, projetos na carne, insistir, na força do braço, tentar, fazer as coisas, funcionarem, sem, que Deus, esteja, apoiando, e, o que, que acontece, cava, cava o poço, mas, não, não, retenha água, porque está rachado, ele não segura, é uma perda de tempo, então, o tempo está passando, o tempo está sendo jogado fora, muito desgaste, tem gente já, exausta, e aí, se revolta, pensa em desistir de Deus, como se Deus, não estivesse fazendo nada, é onde, muitos, nesses momentos, aí falam disso, chegam a falar de suicídio, de sumir, de que não aguenta mais, se entrega, se entregam os mais, diversos sentimentos nocivos, são, são, destruídas, estão sendo destruídas, pela quantidade de sentimentos nocivos que alimentam, porque as coisas não vão, as não evoluem, é, mas eu cavei, tanto que eu fiz, tanto que eu fiz, mas é, cisterna rachada, é poço que não retém água, você está remando contra a maré, você está insistindo, está tentando fazer uma coisa que Deus já disse, algumas pessoas estão insistindo para fazer uma coisa que Deus já disse, eu não estou nisso, não vou, não vou te abençoar, se você quer insistir, é uma escolha sua, aí às vezes a pessoa está num lugar que ela diz, meu Deus, aqui eu tenho tudo para, para dar certo, não dá, ela tem coisa, chega, vem nas mãos dela, coisa grande, mas escapa, sai, inexplicavelmente perde, tinha tudo para entrar, não entra, tinha tudo para dar certo, não dá, por quê? Porque a motivação em buscar a Deus, não é a motivação certa, às vezes a pessoa quer o que Deus pode dar a ela, mas até hoje não parou para buscar um relacionamento, que é o que Deus, mais luta com as pessoas é isso, para que a pessoa tenha um relacionamento com ele, porque Deus quer que todos sejam salvos, nós vivemos num mundo, que o Deus desse século, já cegou entendimentos incrédulos, o mundo já é de uma liga, já está nas mãos de uma liga, e não está pior, porque nós estamos aqui, quando você acha que você já viu de tudo, referente a imoralidade, a criminalidade, a tudo, aparece uma história nova, então o mundo está dominado, as pessoas, elas têm sido conduzidas, pelo mal, e o que Deus espera de nós? Que sejamos conduzidos por ele, que não venhamos nos perder, mas o que acontece com muita gente? Deus está falando para alguns, eu me lembro do tempo que você era fiel, no tempo que você era jovem, quer dizer, essa juventude que o senhor fala aqui, que você era inocente na sua alma, você era puro de alma, não havia essa malícia, esse julgamento, esse espírito crítico, eu me lembro quando você era uma noiva, que me seguia pelo deserto, independente de você me amar, você me seguia, você me seguia, uma terra que nem semeada estava, hoje que, num tempo que ele não tinha nada, ele amou muito mais o senhor, porque ele ama hoje, porque ele tem muito mais, amou o senhor, hoje que a terra dele está semeada, não é mais terra de deserto, é terra fértil, ele contamina a terra fértil, ele amou o senhor muito mais, quando ele estava no deserto, e na terra não semeada, eu quero que vocês vão lá, em Chipre, em Quedar, vá lá, viaja, observem, reparem neles, na conduta deles, vai ver se alguma nação trocou de Deus, para aí para ver, o que muita gente faz, de sacrifício para os seus deuses, que ele disse, nem deuses são, são invenções, deuses de D minúsculo, e as pessoas se doam, se sacrificam, e faz isso e aquilo, e muitos, tudo que é, é para Deus, está difícil, é difícil isso, é difícil aquilo, Deus não ocupa mais, o lugar que deveria ocupar, meu povo cometeu dois crimes, me abandonou, e cavou, cisterna rachada, poço rachado, poço que não retém água, até cavo, mas não retém, tem gente, tem muitos poços cavados, mas nenhum tem água, muitos projetos, mas feitos, fora da benção de Deus, muitas coisas, mas na carne, muitos poços, que tinha tudo para ter água, mas não tem, não segura, por quê? Porque não foi cavado, com a benção de Deus, o meu povo, cometeu dois crimes, isso é, o senhor trata de crime, eles me abandonaram, a minha fonte, de água viva, você não encontra, vida em outro lugar, se não em Deus, ninguém pode, suprir a necessidade, de uma pessoa, como Deus, e cavar as suas próprias, assistências, seus próprios projetos, ideias próprias, vontades, você tem feito, aquilo que, tem gente que só faz, o que dá na, dá vontade, dá na telha, deu na cabeça, ele faz, a vontade dele, é o que ele quer fazer, problema dele, cavar as suas próprias, cisternas, cisternas rachadas, que não retém água, a cisterna é rachada, não retém água, a pessoa fica com aquilo, ela continua, cavando, aquele tipo de cisterna, ela não vai buscar em Deus, só ele é a fonte, de água viva, tudo que você faz, com a benção de Deus, vai prosperar, quando Deus, deixa de ser sua prioridade, não vai prosperar, salmo 127, se não for o senhor, o construtor da casa, será inútil, trabalhar na construção, vou lendo junto, da Almeida também, se o senhor, não edificar a casa, em vão trabalha, os que edificam, se não é o senhor, que vigia, se não é o senhor, que vigia a cidade, será inútil, a sentinela, montar a guarda, se o senhor, não guardar a cidade, em vão vigia, a sentinela, inútil, será levantar, de madrugada, cedo, repousar tarde, nem dormir, comer o pão de dores, pois assim, dá a ele, aos seus amados, o sono, tem gente, que quer construir, muita coisa, mas o senhor, não é o construtor, não é o senhor, o construtor, não é o senhor, que está, a frente, então é fracasso, não é, o senhor não está, não é o senhor, que está construindo, é fracasso, não é o senhor, que está no controle, é fracasso, quantas pessoas, que você vê por aí, anda, e põe, presidente, com seguranças, e guarda costas, morreram do mesmo jeito, se o senhor, não guardar, Acabe, foi um rei, todo protegido, e armadura, e tal, quando chegou a hora, dele morrer, inexplicávelmente, mas claro, se explica muito bem, porque o senhor, já tinha dito, que ele ia morrer, a flecha, que foi atirada, pelo inimigo, não entrou, numa brechinha, que ninguém, acharia, nem se quisesse, da armadura dele, entendeu, ele não só, estava protegidíssimo, com seu carro, e soldados, como, a armadura dele, dava uma proteção, total, só que, inexplicávelmente, mas que se explica, muito bem, Deus já tinha dito, acabou, ele estava protegido, quem, como, com uma flecha, ia passar aquela armadura, não tinha como, mas ela, nem se quisesse, mas quem é que permitiu isso, e que, permitiu que aquela flecha, fosse levada, para aquela, uma brechinha, um vãozinho, que ela conseguiu, atravessar da armadura, e matou, matou, acaba, porque Deus, já tinha falado, que ele ia morrer, acabou o tempo dele, então, quando chega, se o senhor, não guarda uma pessoa, ela pode estar munida, de todas as proteções, todas, munida, assim, proteção de cá, guarda a costa de lá, não sei o que, se não for Deus, que guarda, minha gente, se Deus, não nos guardar, você pode estar, com a armadura, do Acabe, aquela armadura de rei, a melhor, que havia, para proteger o rei, a melhor, principalmente, essa região aqui, do coração, do tórax, do peito, do abdômen, extremamente, protegida, pois, a flecha passou, num desses cantinhos, por quê? Por quê? Se Deus não guardar, não tem armadura, não tem blindagem, não tem guarda-costas, top, não tem armas, tal, é Deus que guarda, e algumas pessoas, não deixam entrar, não deixam entrar, não deixam, é o fim, elas não deixam entrar, elas não deixam, o entendimento entrar, de que, só Deus pode guardar, a vida de uma pessoa, então, você pode, fazer o que for, só Deus pode te guardar, só Deus pode construir, você pode estar morrendo aí, lutando, para construir, construir uma vida, construir isso, construir uma família, e construir um patrimônio, e construir, se não for o Senhor, te abençoando, no final, vai sobrar, só a frustração, na vida de alguns, é isso, porque tem gente, que não é falta, de cavar poço, poço, ele tem um monte, mas nenhum tem água, não é falta, de fazer projeto, abrir negócio, fazer isso, aquilo outro, isso ele tem muito, mas falta, o que é a benção de Deus, e por que está faltando? Porque a pessoa, abandonou o Senhor, no seu coração, ele não é uma prioridade, na vida dela, tem gente, que dorme tarde, levanta cedo, se mata, e dorme tarde, às vezes nem dorme, levanta cedo, faz, não é falta de esforço, é falta de bênção, tem gente, que o problema dele, não é preguiça, de cavar poços, a preguiça dele, é de buscar Deus, então, ele canaliza a força dele, para uma área, e não leva a benção de Deus, com ele, e sem a benção de Deus, se você não colocar Deus, na educação dos seus filhos, sua casa desaba, no seu relacionamento, relacionamento desaba, no seu trabalho, não vai prosperar, ou vai até um ponto, depois aquilo retrocede feio, então, em tudo, é Deus que constrói, se o senhor não for o construtor, em vão vai ser o seu trabalho, se o senhor não for o que guarda, em vão vigia a sentinela, vai ser inútil, dormir tarde, levantar cedo, se matar, os seus ele dá, o sono, ele dá a paz, ele dá enquanto a pessoa dorme, enquanto ela dorme, ele está abençoado, ele está encaminhando, isso aqui não é, dirigir uma pessoa, para não fazer nada não, isso aqui é mostrando, que com a benção de Deus, a vida da pessoa, é diferente, ela pode dormir, o tempo que tem que dormir, pode sentar para comer, ela pode, ela tem o tempo, a vida dela é organizada, não é uma bagunça, tem gente, que não tem tempo para nada, porque é tudo uma bagunça, tudo desorganizado, não dorme, não come, é como em pé, corre para cá, é uma coisa desorganizada, porque eu preciso, eu preciso fazer dar certo, eu preciso isso, aquilo, ele precisa fazer dar certo, não dá, se ele estivesse buscando a Deus, espera aí, vou parar, agora eu vou buscar a Deus, eu vou trabalhar, mas levando a benção de Deus, eu vou cavar poços, mas com a benção de Deus, mas Deus já foi abandonado, e isso precisa entrar, coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração, liga o seu pensamento no céu, aí, no mais, certamente, cada um, sabe, o que Deus está falando, dirigindo, direcionando, esclarecendo, eu me lembro, Israel, do tempo da sua fidelidade, do tempo que você era jovem, e que me seguia como uma noiva, como uma noiva me amava, e me seguia no deserto, e numa terra, não semeada, Oi, Israel, eu quero que você, vá para Chipre, para quedar, vá observar, reparar, vai vir, se eles, se eles trocaram de deuses, espantem, ó céus, o que esse povo tem feito, aí, vê se eles trocaram de deuses, porque nem deuses eles são, vai ver, o meu povo, trocou a minha glória, algumas pessoas, trocaram a glória do Senhor, por deuses inúteis, por coisas inúteis, sem valor, por coisas que passam, que não permanecem, trocaram a glória do Senhor, por sentimentos vazios, nocivos, decadentes, o relacionamento com o Senhor, por situações, que não tem nenhum poder, de abençoar, enfim, ore ao Senhor, conviesse com Ele, eu guardarei, tua palavra, em meu coração, na batalha, na batalha, invocarei, teu santo nome, Jesus, a tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei, Tua palavra, Tua palavra me alimentar, não vacilarei, não vacilarei, leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, leva-me às águas profundas, fala ao meu coração, leva-me às águas profundas, aviva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, leva-me às águas profundas, escuta a minha oração, eu guardarei, Tua palavra, em meu coração, na batalha, eu sempre lembro que todos os dias, invocarei, um novo dia, uma nova oportunidade, eu gosto de várias orientações bíblicas, eu gosto de tudo, mas tem algumas, como por exemplo, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus, às vezes demora tanto, para entrar na cabeça de uma pessoa, a melhor coisa a fazer, o que ela deve fazer, e ela não consegue detectar, que às vezes é, o que ela está impedindo, é um medo de romper, é um orgulho absurdo, tem gente que tem deixado de agir, por um orgulho absurdo, às vezes a pessoa vai muito longe, numa direção errada, e ela não consegue romper com aquilo e voltar, e é onde acontece, finais, são tristes e, vergonhosos, tem gente que destrói a vida, nessa minha caminhada com Deus, você imagina quantas pessoas, que eu encontrei no caminho, que tiveram tudo, para ter uma vida incrível, e não tiveram por escolha, as pessoas estão sempre brigando, por coisas que não tem relevância, não tem importância, estão sempre se envolvendo com coisas, sem valor, eu vejo isso acontecer o tempo todo, as pessoas brigando, pelas coisas mais medíocres, tentando sustentar, opiniões estúpidas, discutindo, opiniões estúpidas, assuntos sem sentido, conversando, como diz a Bíblia, más conversações, fazendo escolhas, que levam a uma vida, tão decadente, quando poderiam, fazer escolhas incríveis, tudo tem um preço, tudo tem um preço, tudo tem um preço, tudo tem um preço, tem gente que não quis pagar, o preço, e chegar onde Deus, sempre orientou que chegasse, mas paga um preço, infinitamente maior, por tanta vergonha, tantas perdas, tantas humilhações, tanta decadência, às vezes eu vejo gente, que não quer Deus, ou ele diz que é Deus, mas Deus do jeito dele, e as consequências, são tão terríveis, porque preço a gente paga para tudo, mas você pagar um preço, para estar melhor, para estar cada vez melhor, é uma história, é uma coisa, eu paguei preços altíssimos, pago, preços, e sacrifícios imensos, mas, eu tenho muitas, conquistas e vitórias, diárias, e algumas que Deus, se Deus não tivesse feito, quem poderia ter feito, quem poderia ter, feito o braço do Murilo, voltar a vida, ressuscitar o braço, um braço arrancado, destruído por um acidente, se não fosse Deus, eu me lembro, daquele médico dizer para mim, para eu não ter, boas expectativas, e eu estava o tempo todo, brigando para ter, boas expectativas, é melhor você contar com o pior, eu não, não vou contar com o pior, porque ele, eu via que era alguém, que estava lutando, porque, via uma, uma criança, de sete anos, ali, sendo marcada, por uma, possivelmente, por uma vida inteira, e ele estava, e, certamente, foi tocado por Deus, a fazer, tudo que, era necessário, mas dentro dele, era, era nítido, que ele não acreditava, que ia, que nós íamos ter um bom fim, era nítido, que, talvez, a experiência, de tudo que ele tinha vivido, visto, já, levava ele, a não, não ter esperança, então, eu fico olhando, pensando, tantas escolhas, e cada um, de, que está aqui, eu sei que tem uma história, de sacrifícios, de preços altos, e olha aí, olha aí, agora, olha aí, agora eu digo, olha e observa, repara, cada sacrifício, desse preço, que você pagou em Deus, você não tem sido recompensado, muito mais? Claro que sim, claro que sim, agora, olha aí, pessoas que você conhece, falta de fazer sacrifício, e pagar preços, não é, mas fora de Deus, fora de Deus, algumas pessoas, o problema não é nem, não fazer sacrifício, ou pagar preços, paga, paga preços, paga preços, preços, inclusive, muito altos, que não atingem o propósito, se mata para cavar poços, mas é tudo rachado, eu penso sempre nisso, sabe, de vez em quando, eu dou um, eu paro assim, fico refletindo, na vida, observando, com muito temor, eu estou sempre, buscando ali, meu Deus, olha, passei aqui, eu preciso consertar, isso é uma brecha, isso é, isso é uma abertura aqui, eu estou, me guarda Jesus, Jesus, de repente, está oculto aos meus olhos, alguma coisa, eu preciso ver, porque, é tão fácil, você, tomar uma, ir tomando um rumo errado, mudar o rumo, e de repente, achar que, que vai funcionar, e vai funcionar, e de repente, você caminha tanto, e depois, é uma dificuldade, a minha experiência diz, tem gente que não consegue, tem gente que foi tão longe, que nem consegue voltar, foi tão longe, na direção errada, que nem consegue voltar mais, tem que, tem que querer, muito, tem que decidir, tem que se humilhar mesmo, você não volta, tem que estar disposto, a admitir, mesmo que, que tomou o rumo errado, e que precisa, recomeçar, e zerar, e às vezes, quando a pessoa, tomou, demorou demais, para acordar, e, e, ela acorda, ela às vezes, não tem força, não acredita, que ainda, tem chance para ela, e assim vai, é tanto, o diabo aí, o diabo faz a festa, é isso que eu sempre falo, que aí o diabo, faz a festa, Deus está falando, ó, volta, ó, faz isso, faz, mas muitos, acabam acreditando, naquilo que o diabo, está falando, ó, já passou da hora, ó, você já foi longe demais, ó, para você não tem mais jeito, ó, isso e aquilo, e aí as pessoas vão se perdendo, se o senhor não for o construtor de uma casa, em vão vai ser trabalhar na construção, se ele não for o vigia, o que guarda, em vão vigia a sentinela, tudo vai ser inútil, se não tiver a benção de Deus, então, se você sente, seja qual for, a área, a situação, o que acontece com você, dê ouvidos a voz de Deus, não deixa nada ocupar o que é de Deus, o lugar de Deus, você dá uma olhada aí, tem gente agarrada aos seus deuses, às suas ideias, às suas opiniões, às suas filosofias, e agarradas, e morre, mas não solta, e alguns, por tão pouco, deixam o senhor, e trocam o senhor, às vezes, até por um bem material, aquilo passa a ser uma prioridade, na vida, hoje, tem tanta gente aí, levantando bandeiras, N, de tantas coisas, e não abre mão, está no caminho errado, mas não abre mão, está abraçado, a seus deuses, e não abre mão, abraça o senhor, na sua vida, se volta para ele, com toda a força, da sua vida, porque cada palavra, que ele nos envia, uma palavra como essa, não é para você receber, com espírito de condenação, mas de convicção, agora sim senhor, eu entendi, estou convicto, vou fazer, e você tem que receber, com o entendimento, que isso é o amor de Deus, te defendendo, te protegendo, te buscando, lutando para fazer você, alinhar a palavra, a palavra dele, e tomar o rumo certo, para que ele possa, sempre te abençoar, preço todo mundo paga, minha gente, então paga o preço em Deus, não viva a base de sentimentos, muitas pessoas, tem vivido, só a barra do que ela sente, estou com raiva, então eu vou continuar com raiva, estou com, estou desanimado, vou continuar desanimado, estou ofendido, vou continuar ofendido, estou assim, vou continuar, verifique o que diz a palavra, e fica com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, oh Espírito Santo, nós oramos ao Senhor, com toda a força da nossa vida, para que possamos prosperar, a luz da sua palavra, que essa palavra possa nos levar, para um lugar mais alto, que todos, que aqui estão, possam evoluir, grandemente, através da direção, dada pelo Senhor, Espírito de vida, claro, eu não posso, eu não posso ir além disso, mas o Senhor pode, eu não posso mudar, os pensamentos, os sentimentos, ninguém, inclusive, os meus, eu, eu, eu preciso da sua ajuda, para fazer o que é certo, não, eu não dou conta de fazer, se eu não for o Senhor, e é por isso, que o Senhor, tem nos orientado, a, a cada dia, que a gente se aproxima, nos acheguemos mais ao Senhor, como temos falado, não basta ser cheio do Espírito, nós precisamos permanecer cheio, e que todos possam prosperar, com maturidade, entendimento e temor, e que essa pessoa saia daqui, leve, feliz, porque o Senhor falou com ela, e ela está decidida, a se voltar para o Senhor, decidida, decidida, a ouvir a sua voz, e fazer o que é preciso, não o que ela quer, não o que alguém quer, não o que é conveniente, a carne, mas o que o Senhor quer, ilumina, clareia, desperta, Senhor, a cada um, que essa palavra, que essa palavra possa continuar, que essa palavra possa continuar, e produzindo, um grande efeito, e que possamos colher frutos, e muitos, desse, desse ensinamento, que todos nós, ao sairmos daqui, estejamos mais, entendidos, maduros, crescidos, que o temor reverencial, tome conta de todos, que haja um despertamento, geral, através de prática, de comprometimento, e aprofundar, nesse relacionamento, com o Senhor, que todos possam se aprofundar, com o Senhor, não de boca, não com religiosidade, ou emocionalismo, mas, mas com a fé, porque só a fé, pode mudar, é crendo, e agindo, crendo, e colocando em prática, abençoa o Senhor, salva, e faça uma grande obra, que cada um de nós, ao sairmos daqui, todos, possam sair, sabendo muito bem, o que o Senhor falou, individualmente, com cada um, decidido a praticar, essa pessoa saia, leve, em paz, e determinadíssima, a se focar, na direção, que o Senhor tem dado a ela, e seguir, obrigada por tudo, mais uma vez, eu tenho que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, nos ajudou até aqui, foi conosco, nesse trabalho, nessa reunião, sei que, abençoo a todos, que aqui estão, eu sei que, nenhum sai, sem a tua benção, e eu agradeço, ao Senhor, por tudo, porque o Senhor é bom, nós somos muito falhos, mas o Senhor é muito bom, nós chamamos muito o Senhor, e te glorificamos, pela sua dedicação, e nos elevar, e nos conduzir, para a direção certa, obrigada, nós chamamos o Senhor, amém, 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 graças a Deus, amém, salve bem forte, em gratidão, Senhor, Leva-me as águas profundas, aviva-me de novo, aviva-me de novo, Senhor, leva-me as águas profundas, leva-me as águas profundas, fala ao meu coração, fala ao meu coração, Senhor, leva-me as águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, Senhor, leva-me as águas profundas, escuta-me a oração, revela-me os segredos, revela-me os segredos, o teu coração, revela-me os segredos, revela-me os segredos, Reduz no teu coração. Ele é Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Eu quero que você estenda as mãos para nós consagrarmos o azeite, porque amanhã, se o Senhor Jesus não voltar, porque Ele pode vir a qualquer momento, e é por isso que nós lembramos em toda reunião, o arrebatamento pode acontecer agora, daqui a pouco, daqui a um minuto, daqui a uma hora, pode acontecer a qualquer momento, e você não pode estar distraído. Então, se Ele não voltar, amanhã às 19h30, eu vou estar aqui com a vigília do melhor da terra. Buscar o Senhor em primeiro lugar, minha gente, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pratique a lei das primeiras coisas. Priorize a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Não busque a Deus de forma relaxada, quando dá. Não aceita ser um cristão que só vem à reunião de domingo. Você tem que rejeitar isto. Você tem que colocar mais força para estar mais vezes, buscando a Deus, se alimentando. Seu corpo não sobrevive com uma reveição. Se você almoçar agora, neste domingo, e for almoçar só domingo que vem, você não vai parar em pé. Se você se preocupa tanto com o seu corpo, preocupe-se mais com a sua alma, isso aqui vai voltar para o pó, vai apodrecer. Olha o Senhor, que eu contei para você. Já estava se dissolvendo. O cheiro, a situação, tiveram que desinfetar, pagaram caro para desinfetar aquilo tudo, de uma maneira, tiveram que contratar gente que lida só com isso, porque não tinha nem condições. Então, a alma dele, ele nunca preocupou com a alma, tem gente que não preocupa com a alma. Preocupa muito com o corpo, mas não preocupa com a alma. E a alma nunca morre. Cuida da sua alma, cuida da sua vida espiritual. Ela é que determina tudo. Priorize a Deus, busque a Deus e coloque a Deus em tudo na sua vida. Vamos consagrar. Deus de Israel, neste momento, Senhor, eu consagro este azeite. Com essa certeza no Espírito, que se o Senhor não voltar, amanhã estaremos aqui na vigília do melhor da terra. Se quiseres e ouvireis, comereis do melhor desta terra. É uma promessa sua. E eu creio que todos, que o Senhor quer que todos desfrutem do melhor desta terra. Então, eu consagro este azeite, porque é um som que abre o jugo. E amanhã, se o Senhor não voltar, eu quero ungir e concordar com todos, e liberar vitórias, e determinar que todos desfrutem das suas promessas. E eu creio que cada reunião é como o tanque de BTs, das águas são agitadas. E quem entra é abençoado. Amanhã, se o Senhor não voltar, será o nosso hoje. E esse domingo terá se tornado o nosso ontem. Então, é passado. Cada dia que o Senhor nos dá, é o nosso hoje. E que o Senhor nos orienta a te buscar. É hoje. É plantar hoje, para que tenhamos para colher amanhã. Que cada um entenda isso, e não pare para descansar do Senhor. Porque aqui não é o nosso descanso que está escrito. O diabo não para de trabalhar para o mal. Nós não podemos parar de te buscar. Ó Deus, eu consagro e abençoo e tomo posse do melhor, para a glória do teu nome, sobre o teu povo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Está ligada esta oração? Ok. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida, leva a vida através da palavra de Deus, a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Mude a sua vida. Mude a sua vida.